Você quer trevas, arroba? Então toma trevas. Hello, galerinha! Eu sou a Ray e esse é o De Livro em Livro. Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do especial Raylo Endo, De Livro em Livro. E nesse vídeo eu vim contar pra vocês um pouco de tudo que eu pretendo ler durante esse mês trevoso de outubro. Todo ano em outubro eu me animo bastante e faço esse especial de Raylo Endo, de Halloween, aqui no canal. Então esse mês vão ter vários vídeos trevosos e especiais pra vocês. Como vocês sabem, eu não tenho muito costume de ler terror, apesar de eu amar Halloween. Eu não leio muito terror, não leio muito suspense. Então eu sempre tenho um grande problema em fazer vídeos pra esse mês. Por quê, né? Então eu resolvi tentar mudar um pouco isso aí. E na minha TBR desse mês ela tá bem trevosa. E eu já venho aqui agradecer porque a maior parte da minha TBR tá trevosa assim por causa da Dark Side Books. Então eu venho aqui com o meu terço já orar pela minha alma. E agradecer a Dark Side Books. E ao mesmo tempo ficar com muito cagaço. Vamos começar falando de Budwee de DLX? Eu acho que esse é o livro mais tranquilo da TBR. Porque esse livro é o do projeto que eu tenho com a Maria Elissa do Chicara Quente e a Dessa do Louca dos Livros. Lá pelo Instagram. Que todo mês a gente escolhe um livro diferente pra ler. É o Budwee de DLX. É um livro... É um livro, ó. É um projeto aberto. Então vocês podem participar. Basta ter o livro e seguir a gente lá. Vou deixar o meu Instagram passando aqui. Depois vou deixar o do DLX. O livro que a gente vai ler agora com o apoio da Dark Side Books é Leve-me Com Você. Esse é um livro que fala muito sobre luto, né? E eu vejo todo mundo falando muito bem desse livro. Fica super emocionante. A gente tá muito animada pra ler. Fora que a edição é incrivelmente maravilhosa. Como é de praxe da Dark Side Books, né? Eu também já quero deixar avisado que a gente vai ler no próximo mês Asiáticos Poder de Rico, em novembro, com o apoio da Record. Muito obrigada, Record. Então se vocês, por acaso, têm esse livro em casa e vocês querem ler com a gente em novembro, segue lá no Instagram e manda uma mensagem quando vocês quiserem participar, que eu coloco vocês no grupo. Continuando com a minha TBR de outubro. O próximo livro que eu tenho aqui pra mostrar pra vocês é, na verdade, uma HQ. E eu já comecei a ler, na real. Comecei no dia 1º. E eu tô falando de Floresta dos Medos, também. Publicado pela Dark Side Books, mas da Emily Carroll. Eu já comecei a ler, já li bastante coisa. Tô aqui já quase no finalzinho. E eu tô gostando muito. São realmente histórias de terror. Historinhas de terror. As ilustrações estão muito, muito, muito bonitas. E eu não sei se é realmente a intenção. Provavelmente é. Mas eu tô vendo coisas muito mais profundas nessas histórias de terror, sabe? Coisas complexas da alma e do ser humano. Que eu tô gostando muito de ler. Mais um livro que eu pretendo ler agora, durante o mês trevoso de outubro. É nada mais, nada menos, do que essa outra obra incrível. Que eu também recebi da Dark Side Books. Minha tibia está tão Dark Side. E o livro que eu coloquei aqui é Bom Dia, Verônica, do Rafael Montes e da Ilana Cazói. Na verdade, estava aqui na capinha. Tcharam! Eu recebi esse livro bem recentemente pela Dark Side. É a nova capa. E eu já ouvi falar muito bem desse livro. Todo mundo gosta muito. E agora também tem mais uma leva de pessoas começando a ler. Porque ele não estava assinado. A gente não tinha o nome dos autores do livro. E mais recentemente, na Bienal, eles falaram que era o Rafael Montes e a Ilana Cazói. Então agora tá vindo mais uma leva de uma galera pra ler esse livro. Eu tô muito animada. Esse aqui, eu acho que tem mais uma pegada policial. Até porque se passa com uma moça, a Verônica, que trabalha numa delegacia de polícia. E ela tá investigando aí casos de mulheres que se suicidaram. Eu acho que é isso. E uma tá sofrendo violência, alguma coisa assim. Vai nessa pegada. Agora, na real, pro próximo livro, eu realmente preciso aqui do texto. Inclusive, ele veio junto com o pacote da Dark Side, que veio esse livro aqui. E assim que eu fiz o unboxing, todo mundo me pediu, me mandou mensagem. Todo mundo é exagero, né? Mas tipo, muita gente me mandou mensagem pedindo pra eu fazer um vlog de leitura. Porque o cagaço, gente, ele é real. Ele é muito real. Porque Dark Side me mandou um livro baseado em fatos reais. E é aí que pega, gente. Ai, eu nunca peguei. E eu tô falando de objetos sobrenaturais, histórias reais e artefatos sombrios. Vocês deram ênfase no reais? Então, é basicamente sobre isso que o livro vai falar. Sobre espíritos e objetos possuídos por espíritos demoníacos, ou sei lá. E eu tô bem nervosa. Mas eu quero superar esse medo. Eu preciso superar esse medo. Então, eu vou fazer o máximo possível pra ler esse mês. O próximo livro que eu peguei aqui pra ler é um livro de uma autora que eu gosto muito. Eu já li o primeiro livro dela, também publicado pela Dark Side Books. E eu amei demais. Que é Para Toda a Eternidade. Da Caitlin Doughty. Esse livro aqui vai falar sobre morte. Como o primeiro livro que ela escreveu, que é Confussões do Crematório. Que também fala sobre morte. Mas aqui ela vai falar um pouco sobre a cultura. E como cada pessoa, cada civilização encara a morte. Encara os rituais da morte, sabe? Pra falar um pouco sobre os lugares que ela foi, que ela conheceu ao redor do mundo. Outro livro que eu pretendo ler durante esse mês. Na verdade, eu pretendo dar continuidade a ele. Porque eu comecei ele tem uns quatro meses. E eu abandonei nesses últimos dois meses, sabe? Totalmente. Nem peguei, nem fiz força. Mas eu pretendo, com todas as minhas forças, terminar agora esse mês. Eu juro que eu vou tentar. Eu já vou pegar. Ele vai ser o primeiro que eu vou pegar. Porque eu quero terminar ele. Inclusive, eu comecei um vlog dele. Então, eu preciso dar continuidade ao vlog e terminar. Vai ser uma vergonha. Mas é isso aí. Eu tô falando de O Cimetério do King. Que eu recebi esse livro pela Suma. Eles estavam fazendo um projeto de leitura conjunta. Lá pelo Instagram. E eles me mandaram um e-mail perguntando se eu queria participar. E eu queria, realmente, muito. Só que o meu livro demorou muito pra chegar. E aí, quando chegou aqui, pra mim, já tinha passado da primeira meta. Já tava lá na segunda. E eu não consegui ler tudo pra acompanhar. E aí, acabou que ficou pra trás. E pra finalizar, essa minha TBR muito otimista. Né? Porque, vamos ser sinceros. Tem livro pra caralho. Eu coloquei aqui um livro que eu ganhei. Da Adessa. Que vocês sabem que a Adessa é a louca do thriller. A louca do terror. A louca da ficção científica. Ela tem um canal aqui no YouTube. Caso vocês sejam novos aqui. Isso se chama Louca dos Livros. Então, se vocês gostam muito desses gêneros. Eu aconselho que vocês conheçam o canal da Adessa. Porque ela lê muito disso. Então, ela dá muitas dicas. Mais até do que eu. Porque eu leio mais fantasia. Tô começando a ler mais a ficção científica. Leio romance também. A Adessa vai mais pra essa vibe trevosa. Assim. Então, acho que vocês podem gostar muito do canal dela também. Mas ela me mandou esse livro. Porque ele tava na Ushilish. Ela me deu de presente. Porque ela dizia que era o livro que mais representava ela na minha Ushilish. Traga da Noite. Do Joe Hill. Ela me falou que tem um dos personagens aqui que deu mais medo a ela real. Assim. Dentre esses livros de terror. Então, eu já tô com... Na mão. Mas ela me indicou. Ela comprou. Me deu de presente. Então, não tem como eu não ler. Então, eu vou fazer esse esforço. Vou pegar aqui mais uma vez o terço. E eu vou ler com a fé de Deus. Bom, gente. Então, é basicamente isso. Esses são os livros que eu pretendo ler agora no mês de outubro. Me contem aqui embaixo quais livros que vocês pretendem ler. Vocês vão fazer um mês trevoso que nem eu vou fazer? Não se esqueçam de se inscrever no canal se vocês forem novos por aqui. De deixar o like de vocês. Eu vejo vocês bem breve. Beijos e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho